Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Auxílio gás de 100 reais. Novo programa vai beneficiar 300 mil famílias pobres. A Petrobras informou que vai entregar 300 mil auxílios no valor de 100 reais para cada uma das famílias que estão em situação de vulnerabilidade fazerem a compra do gás liquefeito de petróleo. Conhecido como gás de cozinha. Serão realizadas duas linhas de ações para beneficiar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Ou seja, mais de 300 mil famílias. De acordo com a Petrobras, nesta primeira etapa deve ser investido cerca de 30 milhões de reais ou 10% do total até o final do ano para que as famílias tenham acesso ao gás de cozinha. A fase contará com o auxílio da Fundação Banco do Brasil e com outras empresas e instituições. De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, essa parceria conecta os brasileiros. Abro aspas. E agora também o gás de cozinha para quem mais precisa. Feço aspas. Disse o presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro. Afinal, quem poderá receber ou quem será beneficiado pelo auxílio gás da Petrobras? Afinal, quem será beneficiado ou quem poderá ser beneficiado por este auxílio gás da Petrobras? Vale salientar que este programa é um outro programa de distribuição gratuita para gás de cozinha. Não é o programa gás para os brasileiros do governo federal. É um programa da própria Petrobras. Para se beneficiar, é preciso seguir as seguintes regras. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, moradoras de comunidades nas proximidades das nossas áreas operacionais e participantes de projetos socioambientais desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos parceiras da Petrobras. Pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único, o CARI Único do Governo Federal. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, das comunidades e municípios participantes da iniciativa. Também poderão receber pessoas em situação de vulnerabilidade social, beneficiárias da Iniciativa Brasileiros pelo Brasil. Realizada pela Fundação Banco do Brasil, em municípios e comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, das cinco regiões do país. Como falamos, este é o programa da Petrobras. Vejam que o governo federal também tem um programa, auxílio gás do governo federal. Em outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o auxílio gás, um programa de ajuda para comprar gás de cozinha para os brasileiros mais vulneráveis. Neste programa do governo federal, que é diferente do programa da Petrobras, serão realizados pagamentos bimestrais. Então, aí está, meus amigos, este programa, como falamos, é o programa da própria empresa Petrobras. Neste caso, o valor é de R$ 100,00. E nesta primeira etapa, mais de 300 mil famílias serão beneficiadas. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. É comemorado o aniversário do rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento, cidadão ilustre da cidade de Exu, aqui no estado do Pernambuco. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto